Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais, que está entrando hoje aqui no parque da Disney, no Epcot. Aqui é a parte de pagamento, estacionamento né? Normalmente é 30 dólares. Passando a parte do estacionamento, aqui você tem as indicações para o pessoal com dificuldade de locomoção. E aqui, da parte que nós nem estacionamos, já dá para marcar mais ou menos aqui a visão da bola lá. Aqui, pessoal, é toda a área de estacionamento de um dos bolsões, tá? Terminou de ter uma corrida aqui no parque da Disney. Aí daqui que nós vamos ver. A bola, por exemplo, está naquele fundo ali, depois das árvores. Dá para ver um pouquinho branco lá. Aí, pessoal, deixou o carro ali, vem andando para cá, porque é bastante longe do parque. Às vezes você pega o trenzinho, às vezes, como diz, a pessoa vai a pé, às vezes você faz a locação dos carrinhos motorizados, tipo patinete, por aí vai. Tudo bem? E aí você desce em todas as vias. Aqui tem uma coisa hiper interessante. Pessoal, não tem vaga aberta, né? Porque você chega, põe um, dois, três. Quando chega lá embaixo no final, eles começam a encher a fileira de carros atrás. Então, por exemplo, se você perdeu o seu carro aqui, você dizendo a hora que entrou mais ou menos, eles sabem mais ou menos a localização, tá? Se foi dez horas da manhã, se foi oito, eles vão separando pelos bolsões. Então, eles ajudam e encontram rapidinho por esse critério. No caso do estacionamento, nós estamos aqui no personagem 606 e é o Roxy, né? Que é do... do desenho, não, dos três filmes dos... nossa, perdi, das galáxias, né? Então, aqui, como eu falei do... do filme, é os guardiãs da galáxia, tá? Então, você vai andar lá em cima, tá? A parte dos ônibus, é... chegando coletivos e carros. Pessoal, essa entrada aqui no Epcot, como eu estava dizendo, parece uma procissão. Olha o quanto tem. E isso porque já é uma hora que já chegou muita gente, tá? Então, é... é um ambiente separado aqui pelos rios e carros e mais carros do outro lado. Como eu estava dizendo, ó, toda essa parte agora aqui, tem uns trenzinhos que nós vamos pegar. Na ordem, na sequência de chegada que eles vão pontuando. Algumas pessoas vão a pé, outras esperam aqui. Arrumar, arruma as mochilas, entra lá e vai. Então, os trenzinhos são esses daqui, tá? O tempo inteiro eles ficam indo e vindo. Não paga nada, ou já faz parte do seu ingresso, tá? Olha lá, a bola da Pecórdia está na ponta. Então, nós vamos a pé nesse trechinho aqui. Que olhando em campo aberto parece pertinho, mas é sempre longe. Porque é muito grande a bola, você fica pensando que está perto. E aqui esse é o trenzinho, tá? Também é a saída que você sai do parque, tá? Ele vai no itinerário e volta, tá? E como eu estava dizendo para vocês, ó, estamos aproximando mais da bola lá de entrada, tá? Aí lá tem que fazer a mesma coisa. Tem que fazer o check-in, eles olham as mochilas, Eles veem se você tem embalagem de vidro, Não cortam, mas retiram a embalagem de vidro, tá? Por exemplo, porque consideram vidro que pode quebrar, que pode se machucar. E aqui eles são muito seguros com relação a isso. Aí como eu estava falando, né? Chega, faz o check-in, confirma o ingresso. Quem não tem o ingresso, compra aqui para brasileiro comprar. Aqui é muito mais caro do que comprar no Brasil, tá? Mas para eles não. Eles fazem, às vezes, uma espécie de consórcio, né? Convênio com a Disney. Então, pagam anual. Aí tem dia que pode vir, dependendo do pacote, no final de semana. Tem outros que é três, quatro dias na semana. Então, depende do seu pacote. É como se fosse um seguro de carro, né? Você tira e coloca alguns agregados, Algumas ainda nele. Ó, teve corrida aqui. Então, é por isso que essa moça aqui está correndo. Teve corrida há uma hora e meia atrás. Então, já estive nessa corrida aqui. Não eu correndo, tá? Já estive. Eu estava aqui quando aconteceu. Já umas, duas, três vezes. Tem alguns brasileiros que correm. Uns mais ou menos famosinhos também, né? Então, vamos deixar para a entrada agora. Ó, galera. Aqui a entrada é o tempo inteiro andando, né? Ó, lado de lá e o lado de cá. É porque é muita gente o tempo inteiro. Como diz, 10 mil, 15 mil pessoas o tempo inteiro vindo na diária dos parques. Ok? Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.